Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de matemática de nível fundamental, desta vez dedicado especialmente a questões envolvendo porcentagem. Então, desde já, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ajudar o nosso trabalho, o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, neste vídeo, neste simulado, eu e você resolveremos exatamente cinco questões. A primeira questão já está na tela, você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde, e depois, já sabe, volta para cá. Então, vamos lá, nossa questão número 1, é a questão da banca Fundatec. Vamos ao enunciado. Alfredo concedeu um desconto de 20% em determinada mercadoria de sua loja. Atingido seu objetivo de vendas, ele quer retornar ao preço original. Qual o percentual que Alfredo deve aplicar para aumentar o preço e retorná-lo ao original? Então, vamos lá resolver esta questão, que eu espero que seja tranquila para você aí do outro lado. Se não, vamos lá. Atenção redobrada. Vamos simular um preço. Toda vez que a questão traz uma porcentagem, mas não traz um preço, didaticamente, para facilitar a nossa resolução, vamos simular que o custo do produto é de R$100,00. Número bem redondinho, super tranquilo. Então, vamos lá. Esse produto custa, aqui na nossa simulação, R$100,00. Ele concedeu um desconto de 20%. Então, com um desconto de 20%, nem precisa fazer cálculo algum, ele vai passar a custar R$80,00. R$100,00 menos R$20,00. 20% de R$100,00 é R$20,00. R$100,00 menos R$20,00, R$80,00, por isso que eu disse que didaticamente é bem mais fácil utilizar o R$100,00. Então, produto custava R$100,00, com 20% de desconto, ele passa a custar R$80,00. É isso? Vamos lá. Qual porcentagem, então, deve ser aplicada para voltarmos ao preço original? Para voltarmos a R$100,00. Então, vamos lá, vamos utilizar a seguinte fórmula, que eu quero que você memorize. Vamos lá. A gente vai dividir a porcentagem descontada, né? Dividir não, multiplicar, na verdade, que é o 20. Vamos multiplicar por 100 e dividir tudo isso pelo valor após o desconto, né? Que é de R$80,00. Então, vamos lá. Como assim, professor? Vamos lá. A porcentagem descontada foi 20%. Vamos multiplicar por 100 e vamos dividir por 80, que é o preço do produto, após o desconto, ok? 20 vezes 100 é igual a 2.000. 2.000 dividido por 80 é igual a 25. Ou seja, para que o produto volte a custar R$100,00, ele tem que dar um aumento de 25% no preço do produto. Gabarito, letra E. Questãozinha tranquila, né? Mais uma vez, espero que você tenha entendido. E não importa se você que seguiu outro caminho. O importante é que você tenha chegado ao mesmo lugar, né? Ao 25%. Então, vamos lá. Questão resolvida, superada. Vamos à questão 2. Você aperta pause, responde e depois volta. Vamos lá, questão 2. Olha aí a questão da nossa querida banca FGV. Em uma eleição com três candidatos, André, Beatriz e Cláudia, todos os eleitores votaram em um dos candidatos. Isto é, não houve votos brancos nem nulos. André, Beatriz e Cláudia receberam, respectivamente, 25%, 40% e 35% dos votos. Beatriz recebeu 48 votos. O número total de eleitores foi 100%, 120%, 140%, 160% ou 180%. Vamos lá, resolver nossa questão. Vamos primeiro organizar as informações que estão no enunciado. É o André, respectivamente. Ele recebeu 25% dos votos. Beatriz, olha aí, 40% e Cláudia, 35%. Beatriz está em destaque porque no gabarito também traz o quantitativo de votos da Beatriz, que foi 48 votos. Então vamos montar com as informações a nossa regrinha para descobrirmos porcentagem. Regra de 3, porcentagem e votos. Então vamos lá. 40% que são os votos da Beatriz, equivalem a quantos votos? 48. É isso? Como a questão quer o total de eleitores, então 100% equivale a quantos votos? Vamos encontrar o valor do nosso X, que é o nosso gabarito. Ok? Vamos lá, multiplicar de maneira cruzada. 40 vezes X é igual a 40X e 100 vezes 48 é igual a 4.800. Agora a gente vai manter o X onde está. O 40 vai para o outro lado dividindo. 4.800 dividido por 40, você, se tiver dividido corretamente, encontrou 120. 120, portanto, é o nosso gabarito. Letra B, questão super interessante. FGV, né? É sempre bem certeira, né? Em suas questões, em seus anunciados. É bem prazeroso resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. Questão 3. Mais uma vez você aperta pause, responde e depois volta. Então vamos lá, questão 3 da Banca Fundatec. Lembrando que você pode ser apoiador do nosso canal, pagar uma taxa simbólica e ter acesso a conteúdos de benefícios exclusivos. Então não deixe de conferir lá no canal. Então vamos lá. Quanto vale 45% de 300? Vamos lá, vamos lá, resolver isso aqui sem precisar montar a nossa regrinha de 3, de porcentagem. Vamos fazer da seguinte forma. A gente vai multiplicar a porcentagem pelo valor total, dividir por 100. Como assim, professor? Vamos lá. 45% de 300. Eu vou pegar o 45 e multiplicar por 300. E o resultado, vou dividir por 100. 45 vezes 300 é igual a 13.500. Vou dividir por 100 e vou obter 135. Questãozinha tranquila, tranquila da Banca Fundatec, gabarito, letra C. Vamos lá. Questão, espero também que entendido por você. Vamos à nossa questão 4. Você aperta pause, responde e depois volta. Então vamos lá, agradeço mais uma vez. Não deixe de agradecer o seu apoio, a sua audiência. Toda vez que você curte vídeos como esse, compartilhe o nosso link com seus amigos, com seu grupo de estudos, nas suas redes sociais. Você ajuda demais o nosso canal a ter o alcance aumentado, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então você ganha, nós ganhamos e está tudo tranquilo. Vamos lá. Questão do Instituto Excelência. Questão 4. Laura trabalha em uma fábrica de calçados. Recebe um salário líquido de R$ 1.500 por mês. Laura gasta 60% do seu salário no mercado e em despesas de aluguel. Quanto sobrará para Laura? Laura, olha aí. Laura! Após ter pagado o aluguel e feito a compra no mercado. R$ 900,00, R$ 700,00, R$ 800,00, R$ 600,00 ou nenhuma das alternativas. Então, vamos lá. Quanto é que ela gasta com mercado e aluguel? Ela gasta 60%. Vamos apagar aqui, acabei me adiantando. Ela gasta 60%. Então primeiro vamos descobrir em valores, em reais, a quanto é que vale esse 60% do salário dela. Como acabamos de ver na questão 3, na questão passada da Banca Fundatec, vamos pegar os R$ 1.500,00, que é o salário da Laura, multiplicar por 60, que é a porcentagem, e dividir tudo isso por 100. R$ 1.500,00 vezes 60, é igual a R$ 90.000,00. R$ 90.000,00 dividido por 100, é igual a R$ 900,00. Então vamos lá, e aí você vai e marca a letra A, está tudo bem? Não está. Porque a questão quer saber quanto sobra do salário da Laura após ter pago o aluguel e o mercado. R$ 900,00 ela gasta com mercado e aluguel. Então vou pegar os R$ 900,00 e subtrair. Quanto resta então do salário dela, que é o que a questão quer? R$ 1.500,00 menos R$ 900,00, se você fez tudo certinho, você encontrou R$ 600,00. R$ 600,00 é o nosso gabarito letra D. Se você marcou a letra A, vamos lá, preste mais atenção, não seja afobado, a pressa em um concurso público não leva você a bons lugares. É preciso refletir e muitas vezes ler e reler a questão, para não pisar na bola e não marcar um gabarito equivocado. Não se adiantar. Vamos lá, tudo ao seu tempo. Vamos agora à nossa última questão. Você aperta pause, responde e depois volta. Então vamos lá, questão 5. Última questão do nosso simulado de matemática, de nível fundamental envolvendo porcentagem. Vamos ao enunciado da banca Contimax. Manuel percorreu 90% da distância entre duas cidades A e B de carro, quando faltou gasolina. Nos 20 quilômetros restantes, ele teve que pegar carona para abastecer um recipiente, voltar e pegar o carro para terminar a viagem. Qual a distância entre as cidades A e B? 38 quilômetros? 180? 200? 220? Ou 240? Então vamos lá. Se ele percorreu 90% da distância antes da falta de gasolina, então, claramente, restavam 10% a serem percorridos. Já que de A a B é 100% da distância. Ele percorreu 90%, faltou gasolina e restavam, então, 10% a serem percorridos. Estes 10% restantes, segundo o enunciado, equivalem a 20 quilômetros. Então, com essas informações, conseguimos montar a nossa regrinha de 3, de porcentagem, resolver a questão. Então, vamos lá. Qual a distância total que é o que o enunciado quer, o que a questão está pedindo? Então, tem a porcentagem, tem o quilômetros. Eu sei que 10% equivalem a 20 quilômetros. 100% equivalem a quantos quilômetros? Tranquilo, não é isso? Multiplicação em X, 10 vezes X, 10X, 100 vezes 20, 2.000. X é igual a 2.000, dividido por 10. O 10 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Resultado desta divisão é igual a 200. X é a porcentagem total, a distância total entre as cidades A e B. Portanto, o nosso gabarito está na tela, letra C. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Não deixe de curtir este material, se de fato ele lhe ajudou de alguma forma. Um grande abraço e valeu!